E aí galerinha, beleza? Lorde Brian aqui com o Mesozoica no nosso mundo aberto No episódio passado, esse carcaradontossauro aqui assumiu o poder da região Matando o tiranossauro rex, que era o dinossauro que dominava Agora quem domina é ele Agora vamos tentar desbancar esse animal aqui Pegando um carnotauro ou outro carnívoro Mas antes vamos dar uma olhadinha aqui em volta Vamos ver os animais que tem aqui perto Temos aqui um argentinossauro Avermelhado O que mais aqui em volta? Esse alberto assauro aqui está vivo? Temos um alberto assauro vivo Aqui temos um parasauro Eita, o Edmontossauro está tentando atacar o parasauro Primo dele, não deixa ele nem deitar Edmontossauro é bem agressivo aqui nesse jogo Eles atacam maiasauras Parasauro E por aí vai Estou vendo mais um carnívoro ali na frente Outro tiranossauro rex Ok, vamos fazer aqui um Mandar encomendar aqui um animal de menor porte Olha o carcaradontossauro ali Indo para aquelas bandas de lá E aqui está o carcaradontossauro Vamos lá É aqui no ovinho Vamos tentar achar sem cubadeira Essa daqui E eu vou de Baryonyx? Será que eu vou de Baryonyx? Vou de Carnotauro Que é um bicho mais rápido Esse aqui é muito artificial Esse aqui é mais legal Vou pegar esse E vou encomendar uns herbívoros aí Para completar Porque andou morrendo bastante Galimimus Galimimus Quentrossauro Maiasauro Maiasauro E um pachycefalossauro E um pachycefalossauro Vamos lá Pronto Completei Cinco dos cinco Vamos aguardar aqui O nosso Carnotauro Mexer no horário aqui Vou botar aqui Para uma hora de sol Bonita Ali está o carca já O objetivo é matar esse carca Aqui Matar com Carnotauro Deve ser difícil E lá vem ele E olha só o tamaninho Que ele vem Olhando isso É impossível de acreditar Que ele vai matar Aquele bicho lá Mas o Carnotauro Vai crescer Opa Que está vindo ali Eita Já tem um Tarbossauro Bem ali Região está toda Perigosa Pegar logo O controle dele Bonito Textura bem bonita Vamos dar uma Bela olhada Então vamos lá Vamos sentir Como é que é O Carnotauro Ele correndo Eu sei que ele é Bem rapidinho Ele corre bem Mas ele ainda tem Que crescer E muito Aquilo ali é um Bicho morto Aquelas comidas Para Carnotauro Pedacinho de carne Vou tirar o Vou dar a ESC Para libertar o bicho E vamos ver O que ele vai fazer O que ele vai fazer Da vida dele Por conta própria Se as inteligências Artificiais Aqui fossem Um pouco melhores Eu deixava Rolar mais Mas infelizmente Elas são muito Sem noção Ficou indo para lá E para cá Não tem muito nexo No que eles fazem Olha ali Uma perseguição Ali na frente O Tiranossauro O Rex Está perseguindo O Maia Saura Olha lá O Tiranossauro É bem agressivo Aqui nesse jogo Olha ele aí Tentando pegar A Maia Saura A Maia Saura É rápida Olha o Tiranossauro Chegando Ela está se enrolando Aqui nas manobras O Tiranossauro Aos pouco chega Apesar dela ser Muito mais rápida Olha não deu pause Queria que desse pause Para pegar Uma Tiranossauro Bem legal Pegar uma Prentezinha Que é bacana Eu acho que ele não vai conseguir Pegar essa Maia Saura Não Acho que deu para fazer Uma Tiranossauro Uma pena Tem um sinal de pause Aqui E ele não funciona Eu acho que esse Tiranossauro Vai perseguir Para o resto da vida Essa Maia Saura Não Morreu Acabou de matar ela Corrigindo o que eu disse Ele vai matá-la rapidinho Está aqui a Maia Saura Morta Tiranossauro Bateu mais um Mais um animal E eu acho que tem E eu acho que tem Herbívoro Morrendo aí Para tudo que é lado Que tem bastante Carnívoro Pelo que eu vi Temos Tarbossauro Temos Carcaradontossauro Tem Tiranossauro Rex Que o Maia Saura Está vivo Aqui Ali na frente Parece um outro Ah Um Albertossauro Albertossauro E o Carcaradontossauro Vamos ver o que rola Aqui entre eles Parece que nada O Bertossauro Foi beber água E o Carcaradontossauro Está vivão Da Silva Temos dois animais Aqui bugados Três animais bugados Dois Edmontossauros E um Parasauro Muito comum isso Nesse jogo Eu estou um pouco Decepcionado Com esse jogo Eles estão demorando Muito a lançar Uma nova atualização A inteligência artificial É lamentável Pouca opção De vegetação Para você colocar É difícil Você recriar Um cenário real Só com esse tipo De vegetação E o jogo Ainda por cima É pesado É meio mal Optimizado Você vê que Meu computador Está sofrendo Bastante Também Eu estou com o mundo Aberto Já bem grande Com bastante Dinossauro Planta Para tudo Que é lado Começa a sofrer FPS vai lá Para baixo Olha ali O Carnotauro Achei O Carnotauro Está aqui Vamos lá nele Já cresceu Bastante Está bem maior Ele já está Atrás Ele mal cresceu Já está caçando Aqui o Quentrossauro Caramba Ele já está atacando Quentrossauro Vamos acompanhar É isso Desistiu Parece que Desistiu Mas lá Vem ele de novo Vem de novo Desistiu Vamos ver se ele tem Capacidade de matar Alguma coisa Já está com um tamanho Bacana Já está maior Do que o Quentrossauro Eu acho que ele ainda Cresce mais um pouquinho Nesse jogo Ele ainda não está No tamanho máximo Dele Ainda não está Mas acho que Já dá Para a gente Possuir Ele Vou Possui-lo Vamos lá Pronto Peguei o Carnotauro Agora estou No controle Dele E ali atrás Está o nosso Objetivo Que é o Carcaradontossauro Passando ali perto Bem ali atrás De mim E ele está Já pertinho Melhor começar Até a Vazada Aqui Vamos 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 O FPS Está horrível Hoje Acho que vou Até reiniciar Minha máquina Da vai Vamos atrás Do Carcaradontossauro Pegar ele De surpresa Na trairagem Coisa É festa Até difícil Acertar ele Acertei Mordi Ele não morreu Mas não está Revidando Não tem Revide Aí não tem Graça Matei o Carcaradontossauro Sem luta Ridículo Vou tentar Matar Então o Tiranossauro Rex O Tiranossauro Rex Costuma Revidar Vamos 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 Já estou Vendo o Tiranossauro Rex Ali na frente Eu acho Para variar Ele já Bateu Alguma Coisa Olha Ali Ele Está Com Alguma Criatura Morta Bem Na frente Dele Opa Olha Olha Tiranossauro Rex É outra História Ele Já Vem Para Cima Logo Está Vindo Está Vindo Sai 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 Não Corre 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 Não Pegou Morre Infelizmente O fps Não Deu Não Consegui Girar E E Ele Acertou Uma Mordeira Na Ponta Da Calda E Matou Meu Carnotauro Então É Isso Galerinha Esse Episódio Vai Ficando Por Aqui Com 15 Minutos Espero Que tenham Gostado Apesar Do FPS Bem Baixo Vou Reiniciar Minha Máquina Vou Ver Se Isso Melhora Um Abraço E Até A Próxima Valeu Próxima